Sete horas e trinta e quatro minutos agora, sete e trinta e quatro. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência. Olha só, gente, quem anda pelo estado de Mato Grosso do Sul pode ter notado a diferença do valor do preço do combustível aqui em Três Lagos e em outras cidades do interior. Segundo uma pesquisa, o município tem o combustível mais barato depois da capital. A reportagem é do Emerson William. O Tiago utiliza o carro como meio de trabalho. Ele abastece o veículo com frequência pelo menos uma vez a cada dez dias. Antes de encher o tanque, ele confere o valor na bomba e avalia como tem sido o cenário ultimamente. Nesses últimos tempos, ele está se mantendo no mesmo preço. Nem subiu e nem desceu. Está tranquilo. Entre os dez e quinze dias, ele está mantendo no mesmo valor. O valor estava mais alto. E ela deu uma reduzida e estabilizou. Pelo menos onde eu abasteço, ela está estável. Está estabilizada. Já para a Maicon, que abastece a moto com gasolina, o valor tem se mantido o mesmo. Continua o mesmo preço. Eu não vi aumento nenhum por enquanto. Até hoje aqui. Abasteço sempre aqui nesse posto. O Cidionete, que antes abastecia nos postos do estado de São Paulo, agora tem optado pelo combustível ofertado em Três Lagoas. Parei de abastecer lá porque aqui em Três Lagoas tem uma variação boa do combustível. Eu, particularmente, no carro, tenho abastecido só no etanol, porque tem um preço muito bom para nós aqui o etanol. A gasolina, eu só abasteço a moto na gasolina. Eu tenho notado que o preço do etanol tem abaixado para nós aqui. E a gasolina tem mantido o valor. Não tenho visto o aumento da gasolina. Três Lagoas vai iniciar o segundo trimestre do ano de 2024 com o combustível mais barato no geral no interior do estado de Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa realizada semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O município se encontra atrás apenas da capital, Campo Grande, que tem o valor mais barato do mercado no estado. O etanol, que já era o mais barato no interior desde o início do ano, tem a média de R$ 3,54 o litro, podendo ser encontrado em Três Lagoas por R$ 3,39 nos postos. A gasolina aditivada tem o valor médio de R$ 5,88 e pode ser encontrada por R$ 5,59. A gasolina comum atualmente tem a média de R$ 5,68, com o valor mínimo de R$ 5,47. O diesel comum mais barato pode ser encontrado a R$ 5,74 e a média do combustível é de R$ 5,92. O diesel S10 tem a média de R$ 5,94 e pode ser abastecido por R$ 5,77 no valor mínimo. Nas últimas semanas, todos os combustíveis, exceto a gasolina aditivada, sofreram um aumento considerável entre R$ 1 a R$ 0,04 no valor médio em Três Lagoas. No entanto, a variação manteve a posição do município em relação a outras cidades no estado. Até o momento, a Petrobras não anunciou nenhum reajuste do preço do petróleo em 2024, mas a alta no preço internacional do barril, que tem subido gradativamente neste ano, já chegando aos 20%, pode pressionar algum aumento, segundo especialistas.